Redução do imposto de importação, será que vai resultar no preço aí dos combustíveis? Será que... Ô Camila, teve uma redução no preço da importação. Será que isso vai facilitar pra gente na hora de encher o tanque ou nada? Então, Luares, a notícia não é muito boa não. Eu tava conversando aqui com o Márcio Andrade, que é presidente do Sindiposto, que tá aqui com a gente pra dar entrevista, e ele me disse que essa taxação a zero do imposto de importação vai impactar muito pouco ou quase nada o valor do etanol aqui pra gente do Brasil e pra gente de Goiás. Primeiro porque o etanol que é fabricado fora tá muito mais caro do que o que é fabricado aqui no Brasil, que é da cana-de-açúcar. E outra, a gente importa muito pouco de etanol, né? A gente consome mais do que a gente produz aqui, né, Márcio? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Luares, e a todos que nos assistem. Na verdade, o etanol no Brasil, nós somos autossuficientes. Nós exportamos etanol. E o etanol, nesse momento, no mercado americano, que é o principal mercado que poderia nos atender, ele está com preço mais alto, porque ele é um etanol fabricado do milho. E o milho tá com a cotação elevada no mercado, né? Então, essa situação do imposto não vai nos ajudar nesse momento, né? Nem na gasolina também, né? Porque uma parte da gasolina também tem essa mistura do etanol, ou seja, vai continuar tudo do mesmo jeito. É, por consequência, né, nós temos 27% de etanol misturado à gasolina. E se não reduz o preço do etanol, não tem como impactar pra diminuir o preço da gasolina também. Agora, Luares, eu achei que a luz no fim de um túnel, né, tava apagada. Mas o Márcio me deu aqui, acendeu novamente, que a partir de abril a gente tem já uma safra de cana-de-açúcar, ou seja, mais volume de etanol aqui pra gente, e isso pode impactar nos preços do etanol aqui nas montes. É, a nossa expectativa dos postos de combustíveis é que haja uma redução com o início da safra, uma vez que nós vamos ter uma oferta maior do produto no mercado e que é capaz de atender a demanda. Então, a nossa expectativa é que essa boa notícia possa acontecer durante a safra que se inicia no próximo mês. Ou seja, reduzindo o valor do litro de etanol, pode reduzir também o valor do litro da gasolina. Sim, sempre que o etanol reduz, né, existe a expectativa, e acontece, de reduzir também o etanol anidro, que é o misturado à gasolina. E esse etanol tem 27%, ele influencia de uma forma menor, mas termina influenciando na gasolina também. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Pois é, Oloares, a nossa expectativa, o nosso fio de esperança aí, a partir de abril, com essa safra, né, da cana-de-açúcar, e a gente vai torcer pra que o litro do etanol fique mais barato e, consequentemente, também o litro da gasolina. Por enquanto, a luz no fim do túnel está realmente apagada. Camila, aproveita que o Márcio Andrade, que é presidente do Sindicato dos Postos, ele está com você aí, me ajuda a tirar uma dúvida. Por que eu abastecer lá em Séries, a 200 quilômetros de Goiânia, é mais barato que abastecer aqui, se a distribuidora está do lado aqui, e pra lá eles pagam um frete altíssimo. Por que abastecer em rodovias é mais barato que abastecer aqui na capital? Márcio, o Lóris perguntou por que abastecer em Séries, por exemplo, que é muito longe daqui, e a gente tem um distribuidor aqui pertinho, está mais barato do que abastecer aqui em Goiânia, por exemplo, abastecer até também em rodovias é mais barato do que dentro de Goiânia. É, nós temos essa situação, é um mercado livre, os preços são definidos por cada empresário. Então, nós temos vários fatores que influenciam na decisão do empresário. Nós temos os custos, que normalmente são diferentes, nós temos outras situações que são condições de mercado de cada região, onde existem condições socioeconômicas que influenciam no preço, existe competitividade em cada região, que pode ser maior ou menor, né? E em Goiânia, como é uma cidade grande, por exemplo, nós temos regiões da cidade onde os preços são mais caros, mas eu tenho certeza que tem regiões na cidade que estão mais baratas até do que essas cidades no interior ou a própria saída de Goiânia, né? Então, nós temos essa situação porque o mercado é livre e cada empresário define o seu preço de acordo com os seus custos e com a sua situação de competição em suas determinadas regiões. Agradeço muito pelas suas informações. Volto aí contigo, Luares. Obrigado, Camila. Então, você que vai pegar a estrada... Obrigado, Márcio. Você vai pegar a estrada, deixa para abastecer em Nerópolis, lá em Séries, vai para outra região também, nas rodovias, o combustível é mais barato que aqui na capital.